Agora se falar o negócio de bambu, o Rafa, o... Quer a resposta? Não, melhor. Sabe o que fez essa pergunta, Flasco? Agora vamos pra outro momento. Momento de a gente pensar... Que deveria ser diversão, né? Mas começa com diversão e termina com confusão. Pancadaria. Era pra ser algo agradável, ainda mais, né? Diante de um período que todo mundo ficou tão recluso... Ah, mas você não viu jogos de futebol na plateia? Eita, é a mesma coisa. Olha isso. O que era pra ser agradável e um show torna-se nessa baderna toda uma confusão, uma pancadaria pra tudo quanto é lado. Aliás, pancadaria. Quando começa, a gente não sabe como começa, como termina, porque a questão é que quem tá lá entra no rolo. Mas eu não consigo entender justamente isso. Por que as pessoas saem de casa pra se divertir e se metem numa encrenca dessa? Você viu a quantidade de policiais ali? A gente tem até a matéria do Dylan Laredo, né? Vamos ver. O MC Pose do Rodo teve show cancelado em Manaus recentemente e agora em Belém. A apresentação do fanqueiro foi marcada por uma confusão generalizada. A polícia militar foi acionada e constatou a superlotação na casa de show onde o artista se apresentava com o uso de materiais pirotécnicos. Os agentes confirmaram que a casa de show, que tem capacidade para 3 mil pessoas, estava com lotação de 7 mil clientes. Os militares subiram no palco para vistoriar e foram atingidos por objetos arremessados pelo público. Houve intervenção da PM com a utilização de armas de menor potencial ofensivo para dispersar a multidão. Ah, então o problema com a pancadaria foi o policial. Quer dizer, teve a pancadaria entre eles, mas a pancadaria maior foi porque tinha 7 mil pessoas no lugar que não cabia tudo isso. Também o MC Pose. Sou pirotécnico. Nossa, tinha de tudo. O MC Pose, que todo mundo lembra. Ou pelo menos se não lembra, vai, vai lembrar. Agora que justamente ele lembra, Kátia, tinha vários filhos com aquela menina menor de idade. Foi super questionado quando ela engravidou. A primeira vez que ela foi mãe tinha 16 anos, não, casou com ele. E na última gravidez eles acabaram se separando. Então, assim, ele foi muito hostilizado também. Segundo o MC Pose, já que o show era dele, ele não teria incitado nenhuma violência. Porque, às vezes, nesses shows, o que é dito ali no palco... Mas esse show pirotécnico, com fogos, com 7 mil pessoas ali pertinho de você... Sem segurança, né? Lembrando que o MC Pose do Rodo, lá em Manaus, teve um show cancelado justamente porque ele foi ameaçado por uma facção criminosa. Foi mesmo? Exatamente. E é recente. Tem o que, menos de um mês, né, Rafa? A facção criminosa que ameaçou ele? E cancelou, ele cancelou o show porque ficou com medo de morrer. Pelo menos teve juízo nessa vez, né? Mas agora parece que não. É, então. Sempre era envolvido numa coisinha outra. E alguém foi preso? Ele se manifestou, não. Ou vai ser processado? Nada disso? Nada. Os policiais usaram, né, as balas de borracha pra coibir ali. A bala de borracha machuca. Já teve gente que ficou cego porque a bala de borracha... Bom, se mamona, você joga no olho do outro. Já machucou. Já machucou. Já teve gente que ficou cego, perdeu a visão. Verdade. Meu Deus, né? Cátia, em vez de cego, o que a gente tá ficando é desesperado. Cátia, em vez de cego, o que a gente tá ficando é desesperado. Cátia, em vez de cego, o que a gente tá ficando é desesperado.